Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Mestre da Lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Jesus, estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita. Chegou ao lugar. Viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, Recomendando-o, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. No texto sagrado desse domingo, onde nós temos essa passagem, onde chamamos do bom samaritano, nós vemos primeiramente que Jesus vai nos dar uma breve introdução, para que possamos entender muito bem essa parábola que ele conta. Na primeira parte do Sagrado Evangelho, um homem, o mestre da lei, vai vir questionar Jesus, perguntando o que ele deveria fazer para receber como herança a vida eterna. Aqui nós vemos algo muito importante, porque essa realidade vai aparecer em vários momentos no Sagrado Evangelho. Várias pessoas vão vir ao encontro de Jesus, querendo saber o que precisa fazer. Mas Jesus sempre vai nos dar um ensinamento que nós não devemos só fazer, mas primeiramente deveremos ser. Porque a obra de salvação precisa partir do interior para o exterior, e não do exterior para o interior. Por isso que Jesus Cristo vai fazer um questionamento àquele mestre da lei, perguntando o que está escrito na lei, como leis, e ele vai dizer, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração com toda a tua alma, com toda a tua força, e com toda a tua inteligência. Aqui nós temos quatro realidades muito importantes que nós precisamos formar no nosso interior, na nossa vida interior. Porque amar o Senhor Deus de todo o coração significa amar com todo o nosso sentimento, com toda a nossa compaixão, essa capacidade de realmente sentir o outro. Depois, amar de toda a alma é amar com todo o nosso anseio interior, do mais profundo da nossa alma, esse anseio de buscar a Deus. Depois, amar com toda a força. Toda a força significa colocar toda a nossa vontade para amar o Senhor. E esse amar vai se manifestar em atitudes, principalmente na prática da lei, na prática do amor. E depois, por último, amar de toda a inteligência. Para que possamos amar com toda a nossa inteligência, nós precisamos conhecer. E na medida em que nós vamos conhecendo e vamos seguindo, nós vamos também entendendo. E aí, esse dom da inteligência vai nos dando capacidade cada vez mais profunda de entender o mistério de Deus e de conhecer o próprio Deus. Por isso que essa obra interior que precisa acontecer na nossa vida, ela vai nos preparando para que nós possamos ter verdadeiras atitudes de amor, de compaixão, de misericórdia para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo. E depois, ele ainda vai concluir. E o teu próximo como a ti mesmo. Veja, aqui nós vemos uma obra do amor que precisa ser realizada primeiro em nosso interior. Para que depois nós possamos aprender a transmitir essa obra para os nossos irmãos. Por isso que antes de amar o próximo, nós precisamos aprender a nos amar. E nós só saberemos e compreenderemos o que é amar a si se nós realmente nos permitirmos viver aquilo que é a grande obra de salvação do próprio Cristo que precisa acontecer na nossa vida. Porque o grande amor que nós precisamos ter para conosco é esse. Um desejo de salvação. Um desejo de vida eterna. Esse é o princípio do caminho para alcançar a vida eterna. Que não é um fazer, mas sim um viver na unidade com Deus. Um viver no amor para que assim possamos realmente amar de todo coração, de toda alma, de toda força e de toda inteligência. Depois nós vemos Jesus vai contar uma parábola. Essa parábola onde ali um homem vai cair na mão dos assaltantes seguindo de Jerusalém para Jericó. E esses assaltantes vão roubá-lo e vão deixar quase morto. E ali o mais interessante é que vai passar duas pessoas que eram pessoas que estavam na vida religiosa do povo de Israel. Na vida religiosa daquele povo onde ali eles eram os responsáveis por prestar o culto a Deus. E aqui nós vemos como que Jesus Cristo faz uma pequena crítica àqueles que estavam na frente da vida religiosa do povo. Porque eram pessoas que já tinham se afastado da vida de unidade com Deus. Porque não mais sentiam compaixão daqueles necessitados. Por isso que primeiro vem o sacerdote vê aquele homem quase morto ele atravessa para o outro lado e continua o seu caminho. Depois vem o levita faz e tem a mesma atitude. E por fim vai vir o samaritano. O samaritano que era considerado um pagão pelos judeus. E ele que vai sim sentir compaixão. Veja, mesmo sendo considerado um pagão mesmo talvez não crendo no Deus de Israel no Deus dos judeus ele tinha uma abertura uma abertura à vivência do amor. E quando ele vê aquele homem necessitado ele realmente se abre a sentir compaixão a sofrer a dor daquele homem e ele ali vai sim fazer tudo aquilo que é necessário para a recuperação daquele homem. Jesus é esse também que vem ao nosso encontro que faz tudo aquilo que é necessário para a nossa recuperação. Por isso que ele é também chamado desse bom samaritano. E na parábola há algumas imagens bem importantes daquilo que Jesus Cristo mesmo faz com cada um de nós. Primeiro nós vemos ali como que aquele homem aquele samaritano ele sente compaixão aproxima daquele homem que estava ali como que largado quase morto e vai fazer curativos como que ali cuidando daquelas feridas. Assim Jesus Cristo também faz com cada um de nós. Cuida das nossas feridas. Derrama óleo e vinho nas feridas. Aqui nós temos um simbolismo muito importante principalmente diante daquilo que é os sacramentos a unção dos enfermos a eucaristia o óleo que cura que unge mas também a eucaristia que alimenta e cura o nosso interior. Depois Jesus ele nos leva para uma pensão. Essa pensão é a casa e essa casa é sim a igreja onde nós precisamos ali ir adentrando na vivência desses sagrados mistérios. Depois nós vemos como que aquele homem da parábola ele vai ali deixar o dinheiro que é necessário para que aquele dono da pensão ali cure aquele que estava quase morto. E assim nós vemos como que esse samaritano ainda diz que quando voltar pagaria aquilo que fosse gasto a mais. Jesus é esse que realmente ele paga todas as nossas dívidas é ele que paga e limpa nos purifica de todos os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos realmente adentrar nesse grande mistério de vida interior sendo capazes de ali crescer cada vez mais não no fazer mas principalmente no viver no amor esse amor que toca o nosso coração que toca a nossa alma que toca a nossa força a nossa vontade e a nossa inteligência para que assim realmente possamos sempre amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Amém.